Rapariga mal amada Sai com todo mundo pelas calçadas Rapariga mal amada Sai com todo mundo e fica calada Ela me deixou, ela foi embora Me judiou e me jogou fora Disse que eu estava com rapariga Era mensagem no celular, jogado fora Agora me cansei e não volto mais Ser solteira é muito bom Com rapariga é muito mais Rapariga mal amada Sai com todo mundo pelas calçadas Rapariga mal amada Sai com todo mundo e fica calada Rapariga mal amada Sai com todo mundo e já está calada Rapariga, ela é mal amada Sai com todo mundo e está calada Rapariga mal amada Sai com todo mundo e já está calada Sai com todo mundo pelas calçadas Rapariga mal amada Sai com todo mundo e fica calada Ela me deixou, ela foi embora Me judiou e me jogou fora Rapariga mal amada Disse que eu estava com rapariga Era mensagem no celular, jogado fora Agora me cansei e não volto mais Ser solteira é muito bom Com rapariga é muito mais Rapariga mal amada Sai com todo mundo e fica calada Sai com todo mundo e fica calada Rapariga mal amada Sai com todo mundo e fica calada Rapariga mal amada Pode ir embora, já está falada Rapariga, mal amada Pode ir embora, eu não quero mais Alô meu parceiro Ronilson, da RTV Montagens e Eventos Meu parceiro César, da Real Matheus de Osasco Alô meu patrocinador da RF Atacadista Alô meu parceiro Marquinhos, estacionamento dos panadões Zé do Santo, Zé Maria, alô Veire É, Patrick Moral, meu irmão, estourou Chama o parceiro Zé do Santos, alô Wesley Guiz Alô Dançã, alô Veire E a toda a nação, queiram aí em Vazelândia Alô meu parceiro Capilar, alô César, alô Sandro Eu era do tempo que só tinha carta E não tinha meio As lembranças eram retrato na parede E a água de cacimba é que matava a sede Eu sou do tempo Que palavra valia mais do que qualquer contrato Não precisava de cartório pra homem do mato Um aperto de mão selava nosso acordo E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de amar na minha rede Na casa de alfabetrinho Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede Na casa de alfabetrinho Eu sinto falta de deitar na minha rede Na casa de alfabetrinho Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede E ter minha paz O mundo vive em guerra, amor não existe mais Vou voltar pro interior, capital nunca mais E hoje o mundo mudou, ficou diferente Ninguém vive mais, vive a vida da gente Ai que saudade de antigamente Eu sinto falta de amar na minha rede Na casa de alfabetrinho Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede Na casa de alfabetrinho Eu sinto falta de deitar na minha rede E ter minha paz O mundo vive em guerra, amor não existe mais Vou voltar pro interior, capital nunca mais Eu sinto falta de deitar na minha rede Na casa de alfabetrinho Sem se preocupar que alguém roube a gente O mundo era saudável e hoje está doente Eu sinto falta de deitar na minha rede Eu sinto falta de deitar na minha rede E ter minha paz O mundo vive em guerra, amor não existe mais Vou voltar pro interior, capital nunca mais Onde tu arreio? A novinha das vaquejadas Onde tu arreio? Alô meu parceiro Civaldo Transalips? A novinha das vaquejadas Meu parceiro Ronilson! Eita, vaqueiro restaurado! Alô, Zé do Santo! Alô, Zé Maria! Alô, Wesley Nisse! Que paz é a Naga! Alô, Delzânia! Alô, Meire! Senhor Carreteiro, meu muito obrigado Por essa carona que o Senhor me deu Durante a viagem vamos conversando Assim eu lhe conto o que me aconteceu Eu sou um menino sem pai, sem mãe E o meu destino é viver sem ninguém Depois de uma briga ou de separação Meu pai foi embora em um caminhão Igualzinho a este que o Senhor tem Isso aconteceu já faz algum tempo Trago guardado na minha memória Depois de algum tempo, mamãe faleceu Daí de a ti Fui jogado fora, mas trago comigo Uma foto antiga que mamãe tirou Junto com meus pais Alguém que o Senhor mesmo já tenha visto O nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Onde tua, Rio? A novinha das vaquejadas Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta, descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que um choro é um sabor, remédio Toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Vou lhe dar um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando o meu pai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando E corte a carreta, descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um sabor, remédio Toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo em outro rumo Mas vou dar um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando o meu pai Agora eu sigo em outro rumo Vou dar um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando o meu pai Ê, saudade, meu raio Alô, meu lego do Imanino Sousa Alô, família Morrizeira Aquela massa, saco da vaqueiro Onde do arreio Alô, Capilar Alô, Serfinha Alô, Sandro Alô, Patrick Moral Chaca, CD Milmar, Ferreiro, Potência Do Tocantins Formiga, CD Fulga, Mítia Alô, Chapos, Aventos E toda a nação vaqueirama Aquele abraço Onde do arreio A novinha das vaquejadas Alô, Neto Usuarista Só divulgando os top Shows, Palavança Meio do Quixaná Alô, Rio de Janeiro Tô chegando Onde do arreio A novinha das vaquejadas Onde do arreio A novinha das vaquejadas Distribuidora de plástico Nossa Senhora Aparecida Meu parceiro Capilé Alô, Neto Usarista Só divulgando os top Alô, Serzinha Meu parceiro César Barrel Matheus de Odasco Alô, meu patrão Sandro TRF Atacadista Alô, aqui a Master CD's Jeca CD's Formiga CD's Tiraram meu sossego Desarmaram minha rede Riscaram as fotografias E levaram o travesseiro E levaram o travesseiro Sujar a toalha de banho E desligar o travesseiro E desligar o meu chuveiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Eu não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Levaram você de mim Eu já não sei o que fazer Não posso mais viver assim Tiraram meu sossego Desarmaram minha rede Riscaram as fotografias Pendurada na parede Desforaram minha cama E levaram o travesseiro Sujar a toalha de banho E desligar o travesseiro E desligar o meu chuveiro Sujar a toalha de banho E desligar o meu chuveiro E pra completar Tiraram você de mim Eu não sei mais o que fazer Não posso mais viver assim E pra completar Levaram você de mim Eu já não sei o que fazer Não posso mais viver assim Wilmar Ferreira Divulgações e o potenço de Tocantins Chorou pai Toca em nós Onde do Arreio Onde do Arreio A novinha das vaquejadas Onde do Arreio Onde do Arreio Alô meu parceiro Meu patrão Júnior A novinha das vaquejadas A novinha das vaquejadas Amar ninguém do modo candestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Mas o meu fechou Balada acabou É louco e dá o meu coração Já decretou Vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Rua vazia Minha solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém no modo candestina Sabendo do risco que você corria Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Depois que me usou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou Balada acabou É louco e dá o meu coração Já decretou Vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Vai sofrer Sem a mesa do bar pra beber Sem balada pra sair por aí Sem mim Sem mim Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Do trânsito Do trânsito Alô Patrick O que eu estava errado Eu tive que aceitar Tudo por causa Pra minha mulher Pra minha mulher Se apaixonada Destruiu Meu parceiro Meu parceiro Meu parceiro Do trânsito Meu parceiro Meu parceiro Foi só eu Falar Falar que não queria mais Que eu ia ser Que eu ia ser fiel Que eu ia ser fiel Que eu ia ser fiel Olha o estrago Olha o estrago Que faz Alô Paraíba Alô Alô Minas Gerais Tô chegando Tô chegando Meu Brasil É pão de do arreio De bora em pau A novinha das paquejadas A novinha das paquejadas Pão de do arreio Pão de do arreio A novinha das paquejadas Pão de do arreio Bebendo cachaça Tentando te esquecer Mas a cabeça não deixa De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tentando te esquecer Mas a cabeça não deixa Alô meu parceiro simbato da Transelix Meu parceiro Ronilson Alô Cezinha Da Real Matheus de Osasco Bebendo no coco gelado Bebendo no coco gelado Mas meu coração está magoado Bebendo no coco gelado Bebendo no coco gelado Mas meu coração está espagaçado De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tentando te esquecer Mas a cabeça não deixa De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tentando te esquecer Mas a cabeça não deixa Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que eu tô passando pra lhe ver Arruma a malaê Arruma a malaê Que eu tô louco pra lhe ver Um darum, darum, dê Um darum, darum, dê Um darum, darum, dê Que eu tô passando pra lhe ver Um darum, darum, dê Um darum, darum, dê Um darum, darum, dê Que eu tô passando pra lhe ver Bebendo no coco gelado Bebendo no coco gelado Mas meu coração está magoado Bebendo no coco gelado Bebendo no coco gelado Mas meu coração está espagaçado De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tentando te esquecer Mas a cabeça não deixar De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tentando te esquecer Mas a cabeça não deixar Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que eu tô passando pra lhe ver Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que eu tô louco pra lhe ver Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Que eu tô passando pra lhe ver Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Marquinha o estacionamento dos paredões, demano poluções, Cuga Míndia, Checa Cedês, Formiga Cedês, Vilmar Ferreira, o potência do Tocadiz, Cécia, meu patrão da Real, Matheus de Osasco, meu parceiro Capilé, Alonçano da RF, Atacadista. A Lousa do Santo, a Lousa Maria Alomeiro, a Lousa Nis, a Novinha das Vaguejadas. Onde tu arreio, a Novinha das Vaguejadas. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei, foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Quando te avistei, pela primeira vez, me apaixonei, pelo seu olhar, seu andar faceiro, seu olhar pagueiro, fez este vaqueiro se apaixonar. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei, foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Louco sonhador, me perdi de amor, já nem sei quem sou, e tanto te amar, me pegou de jeito, acertou do peito, Um tiro perfeito, sem esperar, foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei, vou te procurar, e quando encontrar, quero te abraçar, com muito prazer. E acabar de vez, com a solidão, tu és a razão, deste meu viver. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Quando te avisei, pela primeira vez, me apaixonei, pelo seu olhar, seu andar faceiro, seu olhar pagueiro, fez este vaqueiro se apaixonar. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Louco sonhador, me perdi de amor, já nem sei quem sou, de tanto te amar. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Vou te procurar, quando encontrar, quero te abraçar, com muito prazer. E acabar de vez, com a solidão, tu és a razão, deste meu viver. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Onde do arreio, a novinha das vaquejadas. Onde do arreio, a novinha das vaquejadas. Você fugiu de mim, você que quis assim. E você mudou demais. Mostrou seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás. Mostrou seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás. E começou a beber, começou a fumar e até se vender. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. E vai embora, vai embora, tudo acabou. E vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. E vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. E começou a fumar e até se vender. Hoje quer voltar, hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. E vai embora. E vai embora, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. E vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. Boa noite pra me amar, bora, é o fim do nosso amor. A novinha das vaquejadas Se por acaso eu chorar, não é pra se chatear Só quero desabafar sua triste solidão De quem dei tanta alegria, de quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia, toda sua gratidão Dizer que homem não chora, isso depende da hora Quando se vê embora a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer Uma lágrima descer, fez o menino chorar Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar sua triste solidão E a noite no desespero, se abraça no travesseiro Beijando, sentindo o cheiro que ela deixou no colchão Quando escuta um trupé, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Se por acaso eu chorar Não é pra se chatear, não é pra se chatear Só quero desabafar sua triste solidão E a noite no desespero, se agarra no travesseiro Beijando, sentindo o cheiro que ela deixou no colchão Quando escuta um trupé, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Onde tua rio A novinha das vaquejadas E vê que não valeu nada, orgulho e opinião A novinha das vaquejadas E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti